Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Se sacode, mexe a cabeça e dá uma rodadinha Mas não se esqueça de dizer bom dia, bom dia Mexe a cabeça e rode a vontade Mas não se esqueça de dizer boa tarde, boa tarde Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje com muita alegria Vamos lá? Pessoal, ontem foi quarta-feira Se ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira Olha, já passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta É o quinto dia da semana Ontem foi dia 17 Se ontem foi dia 17, hoje é dia 18 18 de que mês nós estamos mesmo? Já passou janeiro, fevereiro, março O que é representado pelo mês 3 Pelo número 3 18 do mês 3, que é o mês de março Do ano de 2021 Vamos começar a nossa chamadinha? Eu trouxe aqui A minha sacola e o saco Eu vou tirar os nomes aqui Você vai ter que adivinhar Que nome que é, tá? Peguei o nome Esse nome dessa criança Você começa com a letra B E termina com a letra A Que nome será que é? Quem falou que a Valentina acabou de acertar? Beijo, Valentina Vamos ver Esse nome A criança O nome começa com a letra A Termina com a letra Y Quem falou que era o Antônio acabou de acertar? Beijo, Antônio Vamos ver o próximo Olha Quem será? Vou dar uma dica Na nossa sala Tem duas crianças Que tem esse nome Deu uma dica boa, hein? Começa com a letrinha A E termina com a letrinha A Quem falou que é a Isadora Acabou de acertar? Beijo, Isadora Vamos ver Mais um Esse nome tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis letras Começa com a letrinha A E termina com a letrinha R Quem será? Quem falou que é o Arturo Acabou de acertar? Ah, mas tem outros nomes para adivinhar Beijo, Arturo Vamos lá Hum Esse nome Tem, né? Desculpa, tem Tem, seis, sete letras É uma menina Começa com a letrinha I E termina com a letrinha A Quem será? Quem falou que é a Isadora Acabou de acertar? Isadora Cordeiro Beijo para você, minha linda Vamos lá Mais um Hum Esse nome tem cinco letras É um nome pequeno Cinco letras Começa com a letrinha L E termina com a letrinha A E termina com a letrinha A Quem falou que era a Lívia Acabou de acertar? Tudo bem, Lívia? Beijo Vamos ver Esse nome tem Beis, quatro, cinco, seis Sete letras Sete letras É o nome de uma menina E começa com a letrinha D Hum Tem também o nome dessa menina? A letrinha N Quem será? Começa com a letrinha D E também tem a letrinha N O nome Quem é? Quem falou que era a Danila Acabou de acertar? Mas tem outros nomes Para adivinhar Que nome é esse? Que nome será? Beijo, Danila Vamos ver aqui Esse nome Vou dar uma dica É um nome composto Começa com a letrinha J Em um dos nomes E no outro Tem a letrinha P Quem falou que era o João Pedro Acabou de acertar? Beijo, João João Pedro Esse nome nós temos quatro letras É um menino Começa com a letrinha E E termina com a letrinha O Quem é, pessoal? Quem falou que era o Enzo Acabou de acertar? Enzo Vamos lá Vamos lá É o nome de uma menina agora Tem seis letras Começa com a letrinha H Quem será? Quem falou que era a Helena Acabou de acertar? Mas tem outros nomes Para adivinhar Que nome é esse? Que nome será? Tem a letra I E também a letra A Quem é? Quem falou que é a Isabela Acabou de acertar? Beijo para vocês, pessoal Agora esse nome é o nome de um menino Tem quatro letras Começa com a letrinha T E termina com a letrinha O Quem falou que era o Theo Acabou de acertar? Vamos lá Vamos lá Essa criança é um menino O nome dessa criança tem cinco letras Começa com a letrinha P E termina com a letrinha O Também tem a letrinha D no nome dele Quem falou que era o Pedro Acabou de acertar? Beijo, Pedro Beijo para todos vocês Vamos lá O nome dessa menina Que é uma menina Começa com a letrinha E Também é um nome composto O que será? E o outro nome dela? Tem a letra F Quem falou que era a Maria Fernanda Acabou de acertar? Beijos, Maria Mas tem outros nomes Para adivinhar Que nome é esse? Que nome será? Tem a letra L Tem a letra O Quem será? E falou que era o Lorenzo Acabou de acertar? Um beijo para todos vocês Vamos lá Para a nossa aula Com a nossa Rochila Vamos lá Obrigado.